Antes de começar, não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Nessa receita é necessário uma colher de sopa de água oxigenada volume 10. A água oxigenada é um poderoso antisséptico, portanto remove impurezas no local da acne. Uma colher de café e de sal. O sal é um poderoso anti-inflamatório natural e contém poderes secativos. Sendo ideal para eliminar espinhas. Misture bem os ingredientes. Aplique a receita na área afetada com o auxílio de um cotonete. Deixe agir por 40 minutos e lave bem o local em seguida. Faça a receita sempre à noite, até que a espinha desapareça completamente. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com amigos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!